Bom dia, ouvintes da Rádio DBC. A gente tem acompanhado, visitado quase que diariamente as escolas, ou através de mim, ou através da minha assessoria, no sentido de fazer um trabalho muito próximo, em vista da preocupação que a gente vem tendo pela falta de limpeza com as unidades escolares. Então, como você pode observar, este é um parquinho do CEMEI João Batista Paíno. As crianças utilizam esse parquinho, assim como também a comunidade utiliza. Então, a gente entende que é inadmissível uma área pública importante, um patrimônio público, estar abandonado da forma que está. Esta é uma caixa de areia, onde a criança, de 0 a 3 anos de idade, utiliza para passar, às vezes, parte do dia, fazendo atividade, de socialização, atividade pedagógica que as professoras desenvolvem. Então, como é que pode a criança brincar numa caixa de areia tão ocupada por tiririca, grama e outros bichos, provavelmente, que devem estar presentes nesse local? À frente da escola. Um total descaso com a questão da limpeza das escolas públicas. Eu estou mostrando aqui a questão do Azulville. Mas, ontem, nós estivemos no Santa Felícia, em duas escolas municipais, a mesma coisa. Se você vai até o Janete Lee, ali no Pacaembu, a mesma coisa. Se você vai no Estadeira Cia, a mesma coisa. E a gente não tem observado pessoas se movimentando, fazendo a limpeza. Então, a gente tem pedido, através de requerimento, aqui na casa, nós temos pedido, através dos meios oficiais, através da imprensa, para que alguém olhe por isso. Porque, realmente, é aquilo que você falou. Essa região, por exemplo, ela é ocupada por escorpiões, por aranha, por ratos. Tem muita coisa nessa região, até pelo tipo de solo que se encontra nessa localidade. Então, a gente pede para que o gestor, para que a Secretaria da Educação, tenha uma atenção maior, que providencie uma limpeza emergencial em todas as unidades. Porque essa área externa é importante para o professor desenvolver as atividades pedagógicas. Imagina esse calor de quase 40 graus, as crianças o dia todo na sala de aula. Isso não é bom nem para o professor, isso não é bom para a criança, isso não é bom para o desenvolvimento infantil. Então, nós queremos, sim, que a Prefeitura haja, na maior brevidade possível, para equacionar esse problema que vem incomodando os pais e todo o corpo docente da escola. Vocês já entraram em contato com a Prefeitura? Eu já fiz requerimentos. Desde dezembro, na verdade, a gente vem olhando para esse caso, quando é necessário que se faça a limpeza. O problema é que passaram dois meses de férias, e ninguém, na verdade, se preocupou em fazer a limpeza. Iniciou as aulas e nada, na verdade, vem sendo feito. Então, nós gostaríamos muito, nós já entramos em contato com a Prefeitura, nós já fizemos requerimentos. Está público isso porque todos os jornais têm noticiado isso com frequência. Basta a ação, é o que nós queremos, que tenha pessoas no interior dessas escolas fazendo a limpeza e garantindo a segurança das nossas crianças. Jornal TBC Web